Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vim falar pra vocês se vale a pena ou não comprar um iPhone na Europa, se vale a pena, se você tá fazendo uma viagem, se você tem uma viagem programada pra Europa, se vale a pena você aproveitar essa viagem e comprar logo o seu iPhone lá, o seu aparelho lá de telefone da marca da Apple, né? Então, a gente fez uma viagem agora em março e eu fiz os cálculos, né, se valia a pena ou não fazer essa compra, pra essa troca do celular, eu já tinha um iPhone 11 e eu queria migrar pro iPhone 13. Então, eu comprei o iPhone 13 lá, tá aqui a caixinha dele, e eu acho que realmente vale a pena fazer essa compra lá, porque o desconto sai muito vantajoso. Então, vamos lá às demonstrações dos cálculos. Hoje, um iPhone lá na Espanha, que foi onde eu comprei o meu iPhone, ele custa um iPhone 13, de 128 GB, ele custa 909 euros. Enquanto na loja da Apple, aqui do Brasil, esse mesmo aparelho celular tá custando R$ 7.599, parcelado em 12 vezes, ou, se você for comprar à vista, ele sai R$ 6.839,10. Acontece que esse iPhone na Espanha é de R$ 909,00, quando a gente multiplica ele pelo valor do euro, que está hoje, né, que hoje, dia 25 de junho, o valor do euro está R$ 5.54,00. Quando eu multiplico esse valor, o valor do iPhone tá saindo R$ 5.035,86. Mas, esse valor, que já é muito inferior do que o valor do iPhone no site da Apple, aqui do Brasil, fica ainda menor. Por quê? Quando você vai comprar um iPhone, ou qualquer aparelho, qualquer compra que você faça, de bens na Europa, acima de R$ 60,00, vocês têm direito, como turistas, de receber o que a gente chama Tax Refund. O Tax Refund é uma taxa que tem, que é a título dos nossos impostos, né, são os impostos que você pagaria se você vivesse naquele país. Como você não vive lá como turista, né, você tá apenas de passagem, você tem direito de receber esses impostos de volta. Na hora da compra, você já leva o seu passaporte, certo, que o vendedor vai preencher um papel pra você, esse papel aqui, com seus dados, tem que levar o passaporte original. E aí, ele preencheu aqui, eu ia receber R$ 157,76 de volta, que são relativos a um imposto que incide sobre um aparelho do iPhone, né, um iPhone 13, lá na Espanha. Eu comprei esse daqui na loja da Apple mesmo, oficial, a lá da praça... É, agora eu esqueci o nome da praça, eu vou ver aqui. Pronto, eu comprei esse iPhone aqui, lá na Apple, que fica na Praça Puerta del Sol, lá em Madrid. Foi uma das primeiras compras que eu fiz na viagem que a gente fez agora em março de 2022. Então, já leva o seu passaporte no momento da compra, não pode ser cópia, tem que ser o passaporte original, que o vendedor vai preencher pra você um formulário pra você receber esse taxa refalte. Então, o celular, o iPhone 13, que já iria sair por R$ 5.035, você desse valor de R$ 157, que é relativo aos impostos que você pagaria se vivesse ali na Europa, você vai receber mais ou menos, aproximadamente, uns 10% do valor da sua compra. Então, você não vai receber 100% dos impostos de volta, não vão ser os R$ 157 de volta. Tô considerando que a gente vai receber R$ 100 de volta. Por que eu tô falando isso? Como meu voo atrasou, como deu tudo errado, foi uma correria pra conseguir pegar um voo de conexão, eu não consegui ainda receber esse taxa refalte da companhia que faz essa devolução. Mas, dessa parte desse imposto, normalmente, a empresa que faz essa devolução do taxa refalte, dos impostos, ela fica com uma parte, né? Que é justamente o que paga essa operação toda financeira pra ela. que, no caso, normalmente, a empresa que eu faço esse taxa refalte é essa aqui, que é a Global Blue. Deixa eu dar um foco aqui. Inclusive, eles dão esse envelope aqui, a gente pode fazer ele via... esse taxa refalte via telegrama também, tipo carta, né? Telegrama, meu Deus do céu. Telegrama. Mas, pois é. E aí, também aqui a notinha fiscal do iPhone, né? Que é importante a gente ter. Então, eu posso fazer outro vídeo também, depois, explicando como é esse taxa refalte, mas hoje o vídeo é sobre o iPhone, se vale a pena comprar ou não. Considerando o preço dele do jeito que já é, já compensa, né? Porque, comparado com o preço da loja da Apple daqui, ele tá mais ou menos R$ 1.800,00 mais caro aqui no Brasil. Enquanto que você ainda vai debitar do preço que você pagou lá na Europa, no meu caso, lá na Espanha, aproximadamente uns 100 euros, que dá uns R$ 554,00 na cotação do euro hoje. Então, o valor do iPhone 13 na Espanha, pra quem é turista e que fizer o taxa refalte, vai sair aproximadamente uns R$ 4.481,00. A diferença de preço em relação ao Brasil, sai uma diferença de R$ 2.357,24. Então, gente, vale muito a pena. Se você tem dinheiro pra comprar à vista, junte, economize e compre na sua viagem. Vale muito a pena. Isso eu tô falando o preço em relação a março de 2022, né? Que eu fiz a compra. Mas o preço continua o mesmo até hoje, que é junho, né? Não teve um novo modelo ainda do iPhone. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidir se vão comprar ou não um iPhone lá na viagem de vocês na Europa. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, curte aqui ele, se inscreve no nosso canal, que sempre a gente vai estar trazendo conteúdos relevantes pra vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.